A história da capela através do olhar das crianças. Ontem, na catequese, o Júnior, que foi desde o início de tudo, também junto com o Trodos, contou a história da comunidade, contou a história desta capela. E à medida que o Júnior ia contando essa história, revivendo, relembrando esses momentos, as crianças iam desenhando a história. Então, elas colocaram de um lado o antes e o depois dessa construção. Depois, com calma, quem quiser, vai olhando, que a gente vai deixar exposto aqui na capela uns dias para a gente se inteirar da nossa bela história. Aqui, para quem não sabe, era uma rampa de lixo. Essa rampa de lixo, nós preservamos por oito anos, para que ela não fosse tirada do lixo. Por quê? Porque, à medida que a gente tirava o lixo, as pessoas vinham e ocupavam. E o grupo de especulação imobiliária era o primeiro da lista. Por isso, a gente preservava o entulho, que era bem altinho. E a gente, por oito anos, fizemos muitos movimentos, bingo, rifa, quadrilha. Tudo que a gente poderia fazer, nós fizemos para esta capela ser erguida. E uma coisa muito interessante, que a gente nunca precisou, que a gente precisasse, mas a gente nunca quis envolver políticos nessa história. Sempre temos essa característica, até hoje. Sempre a gente fez com o nosso trabalho, com o nosso suor, com a nossa luta. Às vezes, tem gente que acha até ruim, porque a gente pede muito, mas comunidade é assim. A gente só vai para frente, porque todos ajudam. Então, a gente faz o bingo daqui, o bingo da colar, uma rifa, uma cesta básica. E aí, a gente constrói aquilo que a gente realmente precisa, que é um templo, para a gente fazer as coisas aí embaixo. A gente costuma dizer que as três Marias, que era Maria Jorge, Maria de Ander e Maria de Adolfo, que morreu recentemente, eram as três que ficavam ali na barraquinha, que era do Cal. O Cal tinha uma tenda, a gente pediu emprestado, trouxe, colocou ali, Cal emprestou para a gente. Então, ia homenagear o padre também, ali, ser padre é ser um servidor. Então, nós estamos homenageando a todos os padres que já passaram pela comunidade, que não foram poucos nem muitos, bispos e os que hoje continuam conosco aqui na comunidade. Também nesse cartaz aqui, a gente está relembrando todas as pessoas que passaram por aqui. Tem alguns que já faleceram, outros que ainda não faleceram. E tem aqui a foto da rampa de lixo. Nós abrimos em comunhão com todos os vocacionados, todos nós somos chamados a ser vocacionados, seja para ser padre, seja para ser religioso, seja para casamento, mas todos nós somos chamados para esses dons. É um ministério ordenado de modo especial o dia do padre hoje. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Está o seu irmão, não há porquê ficar com ele sem saber O que vai ser da tua manhã, o que já volta e vai sobreviver Deixa em nós a luz do amor que vai vencer Deixa em nós a luz do amor que vai vencer Vem ser tão estrela, choca a planta, o homem é o povo, vem cantar O tanto não, o Deus da vida aqui está Vem ser tão estrela, choca a planta, o homem é o povo, vem cantar O tanto não, o Deus da vida aqui está Vem ser tão estrela, choca a planta, o homem é o povo, vem cantar A de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, a de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Muitos homens anunciaram a palavra da salvação, transformando suas vidas na mais bela pregação. A de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, a de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. É justo e nos faz todos os animais santos louvar a vós, Pai, no mundo inteiro, no dia e no dia, agradecendo com Cristo, nosso filho, nosso irmão, e ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia, meu irmão. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclam a vossa glória. Os anjos e os santos, os anjos e os santos, os anjos e os santos, cantando a uma só voz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. A ver se a emoção deixa, né? Quando cheguei aqui, a primeira imagem que me veio assim na cabeça foi aquele primeiro momento que a gente, jovenzinhos, muitos de nós que estamos aqui, chegamos e olhamos o terreno e começamos a limpar. naquela perspectiva de vamos construir algo juntos, né? Vamos fazer uma coisa bonita juntos. Com medo, né? O corpo tremendo, porque a gente sabia do que a gente estava enfrentando naquele momento, né? Mas havia uma nós, uma força, uma luz, né? Que a gente começou a limpar, começou a limpar e limpamos e limpamos. E daquela limpeza, né? Foi saindo aí a base, as paredes, né? O chão, as paredes, o teto, né? E a gente pôde celebrar a nossa primeira missa nesse templo, nessa igreja, com sete dias de construção intensa. A gente não parava, a gente revezava, né? Preparava uma sopa. A gente olhava e nem não vai ter comida, não. Porque eu vi aparecendo gente, né? Pra vir ajudar. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos construir uma capela. E as pessoas se animavam com a gente, não era? Aí a gente olhava e dizia, mas não tem mais comida, não. Como é que a gente vai alimentar o povo que está chegando? Aí chegava a comida, aparecia. Aparecia pão, aparecia sopa, aparecia tapioca, aparecia cuscuz, aparecia café, né? E aí a gente foi agradecendo na beleza de construir juntos. Construir juntos. E aí a gente foi agradecendo na beleza de construir juntos. todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vida do Cristo, o Salvador. Voz, eu creio, o poder e a glória para sempre. E os aniversários da semana, pra Caetorri, para toda a comunidade. Então vamos cantar os parabéns. E aí a gente foi agradecendo na beleza da nossa nossa oração. Que Maria nos bate dentro do coração